Força, velocidade, agilidade, concentração e anos de carreira. São cinco categorias de desafio para brincar com os atletas brasileiros. O aplicativo Trunfo Brasil 2016 foi desenvolvido pelo Ministério do Esporte para que o público conheça os esportistas olímpicos e paralímpicos que defendem o Brasil nos Jogos Rio 2016. A ferramenta é inspirada no jogo de cartas que conquistou o mundo na década de 80. A intenção do jogo é promover os atletas e trazer o público para o mundo esportivo. É fazer com que mais jovens tenham nesses atletas ídolos e que façam desses ídolos exemplos para si próprios. Das 160 cartas do Trunfo Brasil, 150 são de atletas atendidos pelo Bolsa Atleta, um patrocínio do Ministério do Esporte, dado aos esportistas com bons resultados em competições nacionais e internacionais de suas modalidades. Duda Micucci e Luísa Borges, dupla brasileira do Nado Sincronizado, recebem o apoio e também estão no aplicativo. Luísa diz que a ferramenta vai reforçar a importância do programa. A Bolsa já vem acompanhando a gente há muito tempo, né? Com certeza fez muita parte da gente agora nos Jogos Olímpicos Rio 2016. A gente conseguiu ter um pouco mais de estrutura, um pouco mais de apoio dentro dos profissionais. Então tem sido muito importante e com certeza até 2020 vai cada vez apoiar mais a gente que a gente consiga avançar nosso resultado. O aplicativo permite que você jogue contra a própria ferramenta, contra um amigo que você convida ou contra outro jogador aleatório. Eu e o Pedro estamos jogando aqui. Eu já ganhei dele uma vez, mas ele vai tentar de novo. Pedro, o que você tem aí de velocidade? Charles Chibana, velocidade 85. Adria Santos, 90. Ganhei de novo. É uma emoção muito grande, né? Eu sempre joguei trunfo quando era pequena, adorava, jogava com meus primos, com meus amigos. E hoje poder estar dentro do trunfo é uma sensação muito bacana, né?